Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Mariano aqui e hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer a compressão paralela em três DAWs diferentes, sendo o Reaper, Pro Tools e o Cubase. Bora lá então? Então a gente já tá com o Reaper aberto aqui, a gente vai acessar as nossas tracks. Você tem duas opções, usar o Insert aqui, Media File, ou pelo teclado do seu computador, com a tecla Insert. Aí você vai onde tá. Aqui. Insere tudo. Separate tracks. Volta aqui no começo. Clica no primeiro canal, aqui embaixo, e aperta Ctrl A. Você está com todas as tracks selecionadas aqui, ó. Daí você vai baixar elas em menos 6, para não ter risco de clipar. Beleza? Agora aqui ó, eu vou inserir dois canais. Ctrl T, Ctrl T. Dois canais. Agora eu vou mandar esses canais para a esquerda. Como essa bateria foi gravada em três canais, bumbo, caixa e overhead, eu vou mandar tudo para cá. Para esse canal aqui ó, canal 1. Você precisa nomear esse canal 1 aqui ó. Sub Drums. Do lado, Pomp Drums. Beleza? Agora você vai mandar só as peles aqui ó, bumbo e caixa. Se essa bateria tivesse gravado com mais tons, você ia fazer o mesmo. Eu não costumo mandar os overheads e nem o chimbal para a compressão paralela. Aí você vai aqui ó, no filter. Você vai clicar nessa parte aqui ó, para inserir o plugin aqui ó. E no filter, você digita o nome do plugin ó, Reacomp. Ele já é nativo do próprio Reaper aqui ó. Nessas configurações, vão ficar mais ou menos assim ó. Rate de 10 para 1. Threshold, mais ou menos 52 aqui ó. Ataque rápido e release rápido também. Vou tocar para vocês o áudio aqui ó. Sem a compressão e com a compressão. Sem a compressão e agora com a compressão. Lembrando que eu vou abaixo um pouquinho aqui ó. Esses faders aqui e controlo por esse aqui. Comp Drums. Aí você vai regulando de acordo com a sua necessidade aqui ó. Então é isso aí galera. Vamos para o próximo vídeo então. Beleza então, já estou aqui no Pro Tools. Vou em File. New Session. Create Blank Session. Sample Rate vou colocar em 44, porque é o mesmo da música, das tracks né. Tem que tomar cuidado com essa parte aqui. Porque se vai diferente vai dar problema no áudio. A rotação vai ficar um pouco mais mais rápido, dependendo do que você for fazer da sua sessão. Então você tem que ficar esperto com isso aqui. 24, 44. Ok. Vou usar a mesma pasta aqui que eu já estava. Salvar, Yes. Save. Beleza. Ctrl igual aqui ó. Aparece essa tela aqui para você ó. Você tem duas opções aqui para importar o áudio no Pro Tools. Ctrl Shift E ou File Import Audio. Eu uso Ctrl Shift e aqui ó. E beleza. Você vai onde está as suas pistas. Adiciona aqui agora. Done. New Track. Ok. Agora você vai fazer isso aqui ó. Ctrl Shift N no seu teclado. Você vai criar dois canais estéreo auxiliares. Essa é uma das maneiras de você fazer a compressão paralela É uma das que eu mais uso, uma das que eu mais gosto Create Ctrl igual no seu teclado Abrir essa tela aqui Aqui embaixo, nos auxiliares, você vai colocar No primeiro auxiliar Sub Drums E no próximo Comp Drums Você vai aqui, nessa área aqui Do Sub Drums Buzz 1 e 2 Buzz 3 e 4 no Comp Drums Daí você vai mandar o sinal Todo da bateria para o Sub Drums E depois só o bumbo e a caixa Para o Comp Drums Você vai aqui no Send Buzz 1 e 2 Segura o Alt Clica aqui Vem para 0 Seleciona Pre-Failure Segura o Alt E arrasta para essas outras duas tracks aqui Beleza Agora no de baixo Buzz 3 e 4 Mesma coisa Pre-Failure Clica, segura e arrasta Bumbo e caixa Você vai aqui no Insert Do Comp Drums Dynamics Você vai usar o próprio Plugin Que acreditou que seja nativo Do Pro Tools Ataque Rápido Release Rápido Também Ratio 10 para 1 Você pode dar uma mudada aqui no Gain Pode abaixar aqui também Mesma coisa que eu fiz no Reaper E ir dosando por aqui Pela compressão paralela Comp Drums Se você preferir Você pode colocar O Master Fader Ctrl Shift N Master Fader Stereo Create Para você ter maior controle Da sua mixagem Para ver se ela não está clipando Vamos tocar o áudio Com compressão E sem compressão Agora com a compressão paralela Então é isso aí galera Agora vamos para o próximo vídeo Beleza Daí aqui no Cubase File New Project Empt Ok Ok File Import Audio File Seleciona todos Open Ok Different Tracks F3 Para aparecer essa tela Botando direita Added Track FX Channel Nomeei de novo Vou mandar A bateria inteira Para o subgrupo Sobre Drums F1 F1 F3 F2 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 As peles agora para a compressão. Bomba e caixa. Vou inserir o plugin aqui. Na compressão, no canal da compressão. Dynamics. Esse próprio compressor que é nativo. Do Cubase. Rate o 8. Como não vai para 10, a gente coloca ele em 8. 52. Tira o alto aqui. Make-up no talo aqui. Corrigindo a saída. Release rápido. E ataque rápido também. Vamos lá. 100. Com. Então é isso aí galera. Se vocês curtiram, dê o seu joinha aqui embaixo. Se inscreva no canal. E até a próxima. Falou! Tchau. 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 Obrigado.